Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do Oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do Oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Oceana Um sonho de criança Clareira azul no céu Sobre um sal Sobre um sal Da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do Oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sou um sol da manhã Sous-titrage